Quero saber qual é a primeira lembrança da infância de vocês. A primeira lembrança da vida. Eu lembro muito. Eu também. Eu lembro muito. Eu tinha três anos. Não sei se eu criei isso, mas eu acredito que seja verdade. Que é meu irmão chegando do... Eu tenho três anos de diferença, né? E ele nasceu, ele chegando do hospital. E eu lembro, tenho a imagem da minha mãe falando... Esse é seu irmão. E eu já queria não matar, né? Totalmente, entendo totalmente, entendo totalmente, engraçado. E aí eu lembro, assim, onde ela estava, tal, sentada com ele. E aí eu olhei, assim, e fui brincar. Mas eu lembro dessa imagem, eu olhando meu irmão, assim, sabe? Eu lembro de... Eu tenho uma imagem... Eu tinha menos... Eu tinha uns três anos também, ou menos. Porque eu estava no berço. Aquela dormidinha depois do almoço. Eu lembro do berço, das coisinhas do berço. E eu lembro que alguém tinha pintado a minha unha. E eu estava raciocinando como adulto. Eu pensava, nossa, umas unhas vermelhas. Que legal, mas eu sou muito pequena para ter unhas vermelhas. Para, Mari. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu... Quatro anos eu acho que eu tinha... É isso mesmo. Porque eu ia para a escola caçando borboletas. E eu ia para a escola pegando as borboletas e soltando. Pegando e soltando. Eu acho que soltava. Era só uma brincadeirinha mesmo. Sei, sei lá. Eu estava acostumado. Eu nunca me saia da cabeça. Eu estava acostumado. Eu estava acostumado. Eu estava acostumado. Soltava mesmo, meu garoto. Numa vida passada, você foi? Numa vida passada, eu fui? Foi o quê? Foi quem? Foi... Ah, eu acho que eu fui a Janete. Você foi a Janete? Mas você viveu junto com a Janete? Como é que você pode ser a Janete? Eu acho que eu tive uma vida... Você foi um Fusca. Eu acho que eu fui um Fusca. Eu acho que foi um pássaro. Pode ser isso? Pode. Eu acho que eu fui um pássaro. Você está tão lúdico. Alguma coisa me diz. Agora que me passou isso pela cabeça. Porque os meus sonhos, eu sempre voo. É verdade. Eu voo. Eu consigo fazer assim. Eu subo. Eu dou um salto assim. Isso tem um significado. Tem um significado. Eu plano. Eu sei lá o que quer dizer isso. Eu acho que eu fui um... Pode ser um pássaro. Se não fui, gostaria de ter sido. Eu acho que eu fui alguém de circo. Não... Alguém de circo, como assim? Eu também acho que eu fui alguém de circo também. Eu acho que eu fui alguém de circo. Eu acho que eu fui alguém de circo. Eu tenho muita ligação com circo. Qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão? Turnês muito ruins de início de carreira, que a gente não tem dinheiro pra nada. Uma vez a gente foi fazer uma peça chamada Terror Show. E aí a gente foi fazer uma turnê, que era uma cidade só, em Araruama. A Vân ia buscar a gente três da tarde. A Vân chegou com muito atraso. Eu já ficando puta da vida. Eu falei, não vou mais fazer essa peça. Então vão chegar atrasadas, tem que passar o ensaio geral. Eu pensando um monte de merda, né? No meio do caminho, faltam 30 quilômetros para chegarmos a Araruama. A Vân para, enguiça. Eu falei, e agora? Acabou a peça, não vai ter peça. Caiu os pedaços. A peça começaria às nove da noite. Era às nove da noite. Chegou uma outra vã pra resgatar a gente. Sentamos meio frio da estrada. Ficamos lá, no escuro, no escuro, no escuro. Não apareceu nenhum mágico, ninguém pra me ajudar. Ficamos lá sentados. Chegou a sua outra vã e falou, olha, vou ter que ir devagar porque eu não tenho carteira. Estou sem carteira. Ih, mano, você deve estar maldiçoada com a gente que dirige. O negócio de carro é um karma meu mesmo. Chegando na cidade, falei, não vou fazer a peça. Não tem condições de fazer. O teatro, estava lotado, por incrível que pareça. E o público lá dentro, gritando. E eu chorando, falei, não vou fazer, gente. Não tem condições emocionais. Não tem como. Beleza, a Mariana faz, faz, faz. Não tem como tirar as pessoas. Resumida, resumiu. Fez. Fez. Chegamos no palco. No momento da peça, tinha uma parte que a gente interagia com a gente. E antes de começar, eles recebiam bilhetinhos, papeizinhos e canetas. Eles recebiam uma caneta e um papel. Podem jogar, eu vou jogar em volta de papel. Eles começaram a jogar na gente, a gente tinha que ler. Aí estava assim, vai tomar no cu, filho da puta. Que peça merda. Eu estou aqui há três horas esperando. E vai anda a gente voando, papel, voando, papel. Voou lata de cerveja. Que isso? Caneta voou no meu olho. E eu falei... Aí começou a voar um monte de coisa, Fábio. A plateia estava enfurecida. Puta! Nesse momento, eles colocaram todo o ódio deles interno para fora. Eu falei, para! Chega, gente! Eu não tenho mais estrutura emocional para estar aqui. Eu contei, eu passei por isso. Eu cheguei na Tijuca. Traço a van que não vem. Aqui sou a van. Paramos na estrada. Falei, contei minha vida. Eu não aguento mais. E agora, eu mereço uma caneta no olho? Me retirei. Realmente, é uma humilhação pela qual você passou. Horrível, horrível, horrível. Horrível, horrível. Contei rápido, não sei a longa. A minha vida artística começa desde a igreja, né, gente? Eu cantava na igreja. E aí era assim, aleluia, palmas para Jesus. Que isso, gente? Eu estava dando o meu Fá sustenido com sétima. Para depois falar, palmas para Jesus. A palma é para você, cara. Para mim, que isso, já começou assim, entendeu? É triste. Mas, pô, eu já... Tudo na vida artística, né, eu trabalhava no Saara. Eu era locutora de porta de loja. Mentira. É, então eu ficava lá na porta. Cliente. Era uma loja, tudo era R$ 9,99. Então eu ficava, vamos chegar, vamos aproveitar. São calças, blusas, saias a R$ 9,99. É promoção ir para a mocinha. Eu ia sim, né? Caruso. Fui fazer uma peça, fui convidado a fazer uma peça com a Sandra Brea, que era a estrela. Olha, olha. E eu queria fazer o papel principal, o galã da Sandra Brea. E era uma peça de feidor, e o galã não podia ser eu, careca. E o diretor Zé Renato disse assim, não, eu estou chamando o Johnny Herbert, que não aceitou, depois eu estou chamando o que não aceitou, depois eu estou chamando o que não aceitou. E a gente ia lendo o texto. Enquanto o ator principal não chegava, sempre alguém ia lendo. Eu dizia, mas eu posso fazer. Ele disse, não, você não. Agora eu vou chamar o Wesley Luiz, ele não aceitou. Agora eu vou chamar o Tony Ramos, ele não aceitou. Eu falei, quanto mais pessoas não aceitavam, mais eu dizia para ele, eu posso fazer. Ele falou, não, você não pode fazer. É o galã, você é careca, você não pode fazer. Meu Deus do céu. Eu peguei, descobri uma mulher que fazia peruca, cheguei lá, falei para a senhora, eu preciso de uma peruca. Ela falou assim, daqui três meses. Eu falei, não, daqui três horas, eu preciso de uma peruca daqui três dias no máximo. A mulher fez a peruca, eu paguei a peruca três vezes mais do que a peruca custava, peguei e pus a peruca. Quando eu cheguei no ensaio, o Zé Renato, que era o diretor, estava na antessala, estava todo mundo já dentro do teatro, ensaiando em uma leitura de mesa, o Zé Renato estava na administração, eu cheguei e falei, oi, Zé, tudo bem? Ele fez assim, estava lendo, ele fez assim, tudo bem. O pessoal está ensaiando, vai lá. Ele falou assim, mas você acha que o Zé já conseguiu o ator? Ele falou assim, não, ainda não. Hoje alguém vai... O que você tem? Eu falei, eu? Tudo bem, nada. Eu falei, então vai. Vai ensaiar. Você tirou a barba? Ah, não acredito. Eu falei, não, Zé, nunca consegui barba, mas eu posso ensaiar. Posso ler hoje? Posso ler hoje o Robert, que era o nome do personagem. Caruso, vai lá e a gente vai começar a ensaiar. O que você fez na cara? Tirou o bigode? Eu falei, não. Vai ensaiar. Eu falei, também, entrei. Quando eu entrei na sala de ensaio, o elenco que estava na mesa fez assim. Fica quieto, não fala nada. O Renato não percebeu. Começamos a leitura. Falei, eu vou fazer, Zé. Gente... Eu vou ler o papel hoje. Não, hoje quem vai ler é o Sebastião. Não, quem vai ler sou eu, Zé, Renato. Olha aqui o Robert. Eu fiz o papel. Fez? Ah, que lindo! Gente, maravilhoso! Quem você gostaria de ficar frente a frente por uma hora? Marina Abramovic. Olha... Porque ela faz aquelas performances dela, eu queria estar lá, na frente dela. Gente! Eu adoro, eu vejo documentário, eu sou louca por ela. Que isso? Eu ia falar de Gigi. Eu queria sentar e ficar... Tem a ver que eu relatar agora. Eu adoro, eu queria interagir com essa mulher. Mentira, eu ia falar Elis e Gigi, porque eu sou apaixonada, eu sou a louca da Elis e Gigi. Mas tinha que ser uma pessoa que está viva, porque você vai ficar frente a frente uma hora. Ah, para mim ela podia ser... Não sei que você fique com o cadáver da pessoa, mas acho que não. Não, não, pode ser viva. Tem que ser viva. Adriana Esteves. Ah, é? Gente, eu sou apaixonada. Eu era... Hoje a gente tem aqui a caravana de São Gonçalo, que está aqui no palco. E eu era da caravana de São Gonçalo, eu vinha no videogame da Angélica, todos os videogames, eu vinha com chamaê, eu botava minha cara, chamava, participava. E eu amava. Eu ia no Faustão, eu ia no Caldeirão. E... Para ver a... E a Adriana Esteves, eu tive que ir quando ela ganhou em 2003, no Melhores do Ano. E eu chorava na plateia do Faustão. Eu acho que essa é uma iluminação que você passou na sua opção, Nath. Cara, eu não acho não, porque assim, eu sou muito fã da Adriana, cara. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Eu consigo fã, assim, apaixonada. Nunca trabalhei, mas eu espero um dia. Uma hora frente a frente com quem? Não sei, cara. Pensei tudo. Pulo. Pula? Que horror. Tudo bem, faz parte. Vivo, né? Vivo, né? Mas com quem que você... É vivo, né? Vivo, né? Uma pessoa que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado. Charles Chaplin. Ah, uau. É isso que eu gostaria. É bom. E você? Eu falo Elis, né? Elis, Regina. Pronto, aí encaixou a Elis aí. Aí encaixou a Elis aí. E me salvou um pouco também. Boa. E você, Elis? Ai, me veio o Jerry Lewis. Porque tem uma cena que eu vi, é muito criança, uma cena num pátio, ele escorregava, 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 queria fazer essa cena. Com ele. Por um momento. O gênio da lâmpada te concedeu um pedido, mas ele só dura 24 horas. Ai, só dura 24 horas. Contra a Sena com a Adriana Esteves. Pode ser, pode ser. Tudo bem. Mas vai gastar o seu pedido. Você pode pedir... Dura 24 horas. Ela é maravilhosa. Não, concordo. 24 horas. Um pedido que dura 24 horas. Eu acho que... Sabe aquelas corridas malucas sobre o mercado que você tem que correr e pegar tudo que você pode? Só que depois de uma hora você tem que devolver. Mas peraí, eu teria 24 horas para ficar lá, tranquila, pegando tudo que você está. Na televisão de 75, de 87, você vai ter que devolver depois de 24 horas na televisão de 87. Não, ela some. Ela some. Some depois. Ela só quer ter o prazer de adquirir. Eu tenho o prazer de brincar. Só que não quero colocar uma correria no mercado de 24 horas... Dois minutos! Pega a compra! Não, eu quero ter 24 horas para fazer isso. Para comprar o que você quiser. Me deu uma ideia do que você falou. Eu acho que eu gostaria de fazer... Uma coisa com cálculo. Uma coisa... Não, ao contrário. Eu queria fazer uma adrenalina que eu nunca tive coragem... Todas as adrenalinas que eu nunca tive coragem de fazer e que eu amaria fazer. Pular de paraquedas. Ah, sim. Fazer aquele jump. Buggy jump. Buggy jump. Mas você pode fazer se você tem 24 horas. Mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. O gênio vai me dar essa coragem. Ou o mágico de Oz. Aí vai de cada um. E se você só tivesse um lugar para ir para viajar para o resto da sua vida? Só tem mais um lugar. Você vai ter que escolher esse lugar. Eu voltaria para Araruama. Não. Para aquele teatro. Não, não voltaria para Araruama. Só pode viajar para um lugar e você vai para Araruama. Vou jogar na cara das pessoas. Eu devolver. O caneta. Por que, filhos da puta? Por que vocês jogaram aquele papel em 2004? Tati. Eu não sei. Eu penso nos lugares que eu já fui ou nos lugares que eu quero ir. Isso. Pois é. Essa é a pergunta. E eu tenho vontade de ir. Eu nunca fui para a Ásia. Mas assim, rodar a Ásia. Quer ir para a Ásia? Eu quero ir para a Ásia. Beleza. Sabe que Afeganistão é a Ásia, né? É. Não agora. Não agora. Nesse momento agora. Nesse momento não. Caruso. Mas é para ficar lá? Não, não. Um lugar para visitar. Visitar, visitar. Ah, eu quero ir para a Lua. Para a Lua. Ah, pode? Ele vai para o dia que ele quiser, ué. Pode levar alguém? Eu te convido. Tudo bem. Não foi para a Lua, mas chegou no céu. Tem que ter o quê? Se o céu existe, eu quero ver. Para eu entrar no céu, eu quero que estejam meus parentes que morreram. Isso. Parentes que morreram. Eu quero ver todos. Eu quero isso. Você quer as tuas parentes que morreram? Eu quero. Bebe mais, Tati. Minha mãe e tia Creuza. É, minha tia maravilhosa que me levou na história para o hospital e minha mãe. E se fosse uma coisa? Uma coisa, eu acho que seria Nutella. Eu quero macarrão. Tem que ter massa. Tem que ter massa. Se não tiver massa, eu vou para o inferno. Jura que isso é assim? E o que você quer escrito na sua lápide? Fui e volto já. Muito bonitinho. Graças a Deus, aqui já é uma pessoa que está trancada e pela primeira vez na vida sem pânico. E sem, sabe? Sem claustrofobia. Aqui já é. Que porra é já é? Aqui já é o céu lápide. Já é? Já é? Mas eu não sei que porra é já é. Que porra é já é? Que porra é já é? Ah tá, que porra é já é. Que porra é já é? Eu não sei. É o vinho. Minha gente, acabou. O que é isso? Acabou, você acredita? Não acredito. Pois é, a gente tem que seguir. Mas terça-feira que vem tem de novo. Pode falar porra? Pode falar, meu amigo. Eu falei um monte de palavrão. Pode falar de tudo um pouco. Aqui a gente fala, as pessoas que estão aprendendo com vocês. Às vezes é uma palavra bonita. Muita criança assistindo que está aprendendo com você. Ai, Sábio. A gente falou palavrão demais.